Você chegou aqui como, na igreja? Bispo, eu cheguei em 1997 na igreja, fiquei fazendo a fogueira santa, os propósitos do meu jeito. Durante cinco anos, dez fogueiras santas, não aconteceu nada na minha vida, nem na vida da minha esposa. Pelo contrário, eu quase perdi meu filho. Meu filho foi para o hospital, ficou doente, quase morreu, estava sendo despejado, porque eu fazia do meu jeito, porque eu tinha malícia do homem de Deus. O que é fazer do seu jeito? Fazer do meu jeito é achar, mil reais está bom, quinhentos reais está bom, Deus sabe que é um sacrifício, e realmente é. Para quem não tem muita condição, mil reais, quinhentos reais, está bom. Esse era o seu pensamento? Era o meu pensamento. Mas mudou a sua vida com esse seu pensamento? A única coisa que mudou é que eu esquentei a cadeira da igreja durante cinco anos. A única coisa. Porque eu tive que chegar à porta de perder meu filho, sendo despejado, meu filho com seis horas de vida no hospital, me colocaram para fora do hospital, que eu tinha brigado dentro do hospital, eu sentei na sarjeta, minha esposa dentro do hospital público, eu sentei na sarjeta, ali eu comecei a chorar, quando eu olhei, quando eu me deparei, eu estava na sarjeta, literalmente. E eu fiz um voto com Deus ali, aquele dia, naquela sarjeta. Falei, Senhor, se o Senhor não tirar a vida do meu filho, se o Senhor permitir que ele viva, a partir de hoje eu vou fazer tudo com o homem de Deus mandar. Ali eu tive o reencontro com Deus. Em algum momento, eu não sei quando, eu me desencontrei com Deus. Em algum momento eu deixei a malícia entrar, em algum momento eu fiquei ouvindo coisas que não devia, alguma coisa eu fiz que me afastou de Deus. Acabou com a minha vida. Por hábito, os dias... Eu era desimista, participava de todas as correntes, mas minha vida é destruída. Cinco anos assim da igreja. O que você fez para se libertar, para chegar onde você chegou hoje? Aí eu fui na igreja, naquela semana, a minha esposa recebeu um caminhão de herança, e a gente estava sendo despejado, tudo, e felizmente, era o primeiro dia da Fogueira Santa, foi no Braz, eu tinha acabado de receber o dinheiro do caminhão. Ali eu comecei a chorar de novo, porque eu falei, ó, ó Deus me provando. Aí a gente tirou o dismo e colocou o resto. Quanto era o dinheiro do caminhão? Na época era cerca de 30 mil reais. 30 mil reais? Mas eu estava sendo despejado. E ele estava sendo despejado. O pastor te obrigou a fazer isso? Não, ele não obrigou. Ele não obrigou, mas ali eu vi que era uma oportunidade. Na hora que ele falou, me deu até uma dor, porque você tem que se desprender daquilo que você não queria. Eu queria tomar um Guaraná e não tinha tirado o dinheiro para tomar um Guaraná daquele dinheiro, porque o filho pequeno, você tira o dinheiro do leite primeiro, para depois pensar em você. E eu não tirei para nada. O pastor não obrigou nada. Mas era o que Deus tinha pedido. Como é que está hoje a sua vida? Hoje a minha vida, eu tenho nove emissoras de televisão, tenho duas produtoras de televisão, tenho uma loja de carro, tenho um patrimônio de 50 milhões de reais. Você está quanto tempo na igreja? Eu estou há 13 anos e meu reencontro com Deus há 5 anos e meio, mais ou menos. Você está vendo só? Coloca 30 mil reais num banco em 13 anos, vê se ele vai render 50 milhões de reais. É ruim, hein? Mas olha só a situação. Quanto tempo você ficou na igreja sem usar a sua fé? 5 anos. 5 anos. Participando de todas as fogueiras. Se você participou da fogueira santa, e a sua vida não está como a vida dele, é porque você não colocou toda a sua força. E se você não colocar toda a sua força, você vai continuar nessa situação. Agora, se você colocar toda a sua força, porque ele colocou toda a força dele, dando os 30 mil reais. Toda a força dele. E hoje o patrimônio dele é de 50 milhões de reais. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, senhora.